Seis, seis anos sem lançar um álbum, mas para a alegria de todos os terráqueos e extraterrestres, Iron Maiden está de volta. Se em Iron Maiden, após seis anos sem lançar um álbum inédito, acaba de lançar o 17º álbum em 46 anos de carreira. O álbum intitulado Senjutsu, que significa Tática e Estratégia em japonês, traz na sua capa o mascote Eddie, vestido de samurai. Gravado em 2019, só pôde ser lançado agora no mês de setembro de 2021, devido aos protocolos sanitários que impediam a divulgação do álbum pela banda. O álbum foi gravado no estúdio Guillaume Teller, na França, e conforme o baixista Steve Harris conta, o local era um antigo cinema com um teto imenso e bem alto, proporcionando uma acústica excelente. Além, conforme o baixista diz, possuir uma vibe bem relaxante. São dez músicas, obviamente fantásticas. Mesmo assim, tem alguns críticos por aí que estão dizendo que os velhinhos do Iron Maiden estão meio enferrujados. Eu não vou nem comentar. Para estes críticos, eu vou aguardar o Rock in Rio 2022, que vai acontecer no mês de setembro. E no dia 2 de setembro já tem show agendado do Iron Maiden no palco Mundo, no Rio de Janeiro. Juntamente com Dream Theater, Megadeth e a banda Sepultura. Vai ser uma noite de metal e aí eu quero ver os críticos falarem alguma coisa dos velhinhos do Iron Maiden. Não tenho o que dizer. Eu ouvi as dez faixas do álbum Senjutsu e realmente os caras arrebentam. O álbum já está disponível nas plataformas digitais e eu recomendo aos fãs mais fervorosos do velho e bom Rock in Roll. Obviamente, por causa de direitos autorais, não poderemos passar o clipe de lançamento do Iron Maiden, Written on the Wall. Mas não faz mal. É uma oportunidade para divulgar o trabalho desse excelente músico Rafael Mendes. Nosso grande músico brasileiro que tem a voz muito semelhante à de Bruce Dixon. Ficamos então com o clipe de Rafael Mendes. Dá uma olhadinha. Que perfeição! Ficamos então com o clipe de Rafael Mendes. Que perfeição! Ficamos então com o clipe de Rafael Mendes. 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 Ficamos então com o clipe de Rafael Mendes.